Bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o tamanho aqui do freestyle e se minha voz não sai das melhoras é porque eu estou meio rouco, se o som não sai dos melhores. Então vamos lá para o vídeo, eu vou explicar o tamanho aqui do meu freestyle, tentar explicar meio rapidamente como é que funciona aqui. Este freestyle aqui ele é de 40 por 17, 40 de comprimento por 17 de largura, sendo desses 17 metros aqui, entre um pilar e outro são 13 metros e mais uns 4 de aba. Não chega bem a 4, mas vamos supor 4 de aba para a parede andar ficar mais fácil. Então 40 por 17, dos 17 são 13 entre pilar e 4 de aba. 4 seria onde é que fica aqui o coxo, o coxo é de 1 metro, eu coloquei tudo azulejo para facilitar aqui a limpeza, ficou bom. Mais uns 3 metros onde é que passa o trator. Aqui a pista aqui de, a pista é de 4 e meio, 4 e meio onde é que ficam as camas aqui que são cama dupla. São mais 5 e meio e o corredor aqui de trás, que seria este daqui ó, é mais 3 metros. Aqui tem uma novilha angus que meu pai tocou aqui para engordar. Porque, não sei, porque ele manda aqui e ainda não consigo mandar nele. Senão não ia tocar essa terneira aqui. Vocês podem ver que ficou bom. Em tamanho e outro detalhe aqui do comprimento que eu esqueci de falar, é de uma aba a outra. Tipo, do início ao fim seriam só 30 metros onde é que as vacas dormem, comem e coisa. E daí aqui onde tira leite, onde tem a sala de tanque, sala de... Aqui ó. Aqui tem uma sala onde eu guardo os remédios, detergente e as coisas. Ali de lá onde tem aquela escada lá tem a outra porta onde é que tem o tanque de leite. Aqui tá onde eu ordenha. E aqui de cá tá outro brete onde faz os toques, as coisas. Uma vez por mês faz os toques. Então, seria o seguinte, seria de 10 por 10. Ou seria 8 por 10, 8 por 13 quer dizer. 10 por 13 ou 8 por 13 porque eu descontaria esses 2 metros que eu deixei a mais aqui para fazer parte aqui da pista e da sala de espera. É, acho que era isso mais o vídeo das medidas. Ah, outra coisa que eu posso complementar aqui. Sobre, fazer uns comentários sobre as larguras de corredor. Aqui um corredor de 4,5 é excelente. Se fazer mais curto fica ruim, se ficar mais comprido fica muito grande. Então, uns 4,5 eu acho que é o tamanho ideal. Meu tio fiz de 4 metros e eu acho que o dele acumula muito esterco. Esse aqui fica um pouquinho mais largo, parece que acumula menos esterco e coisa. Se bem que ele tem mais vaca, né? Mas não, parece que não ficou tão bom quanto esse temeu aqui. A parte aqui de 5,5 os caras recomendam uns de 5 metros. Mas eu fiz de 5,5 porque é melhor que sobra do que falta. Se tu fazer de meio metro a menos vai ficar que uma vaca vai ficar meio que a cacara muito perto da outra. E pode ser que, sei lá, elas não queiram deitar por medo ou alguma coisa assim. Porque sempre tem umas manda-chuva. Então, creio eu que um pouquinho mais largo ficou melhor. Ah, outro detalhe também é desse aqui, ó. Já que são 5,5 de largura aqui, daqui até lá em cima, até no final lá em cima, são 25 metros. Não, são... é, são 25 metros. São camas duplas, assim, vocês perceberam, e cada vaca tem 1,25 de largura. 1,25 de largura mais 2 centímetros da tábua, que dá 1,27. Então, no fim, é 25 metros com 80 centímetros o tamanho dessa parte aqui. Ficou bom, não ficou curto. As vacas deitam bem, as vacas não se atravessam, como vocês podem perceber. E fica bem fora, bem certo o rabo fora. Olha aí, ó. Então elas estercam fora, não estercam dentro da cama. Fica bom. Tirando uma maldita que deita atravessado, que eu não sei onde é que ela tá. Olha aqui, ó. Uma vaca meio pequenininha. O problema é de vaca pequena, é que elas são umas desgraçadas. Essa daqui tem uma aí que deitou dentro, onde é que ela tá. Olha lá, aquela guampuda desgraçada. Essa aqui ela deita de bunda, esse demônio ali. Em vez dela deitar igual as outras, tudo bonitinho assim, ó. Que daí fica com o rabo fora. Ela não, ela deita de... Ela vem, deita de... Não sei como é que ela faz. E deita exatamente ao contrário, fica com a cabeça pra fora. Tanto que eu tenho vontade... Olha, ó. Você podia mostrar a vaca levantando. Quando ela levanta, ela não fica em pé de renta, daí ela sai pra fora. É, eu acho que era isso. O vídeo de hoje. Não tem mais muito o que dizer sobre o tamanho desse freestyle. Já falei o tamanho das camas, o tamanho dos... Do freestyle em si. Ah, o tamanho do coxa de um metro de largura que não comentei pra vocês. É, não tem mais muito o que dizer. Acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês. E daqui uns dias eu lanço um vídeo mais completo sobre as camas, daí as medidas, coisa bem certa. Que o pessoal vive pedindo e eu nunca falo. Acho que era isso. Tchau pra vocês.